Fala Chicote Derretido, tudo bem por aí? Tá começando a edição número 40 do Fique Por Dentro, que é a sua revista semanal, que te deixa bem informado sobre as notícias e os bons negócios do setor, e ainda de quebra, responde as suas dúvidas sobre caminhões. Eu já quero começar o vídeo deixando aquele abraço e um agradecimento muito especial a você aí, que é nosso inscrito no YouTube, participa e nos apoia todos os dias. Já estamos com 99 mil inscritos, pertinho demais dos tão almejados 100 mil. E por falar nesse apoio, eu já quero também pedir aí aquele like turbinado, que tanto nos ajuda a divulgar o trabalho do Planeta Caminhão. E você aí que ainda não é inscrito, se inscreve aí rumo aos 100 mil. E você aí que nos assiste pelo Facebook, não esquece de compartilhar, comentar, e mandar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Vamos às notícias da semana. Olha essa. Marco Regulatório do Transporte quer trazer os cavalinhos 6x2 de volta para os bitrens. O Marco Regulatório do Transporte, que é um projeto de lei que está em votação no Senado Federal, depois de ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados, traz diversas mudanças nas regras para o transporte brasileiro. Uma delas é justamente a proposta de liberar novamente os cavalos mecânicos 6x2, aqueles que não são traçados, para puxar com posições longas, como os bitrens, com peso bruto total combinado de 57 toneladas. Na regra atual, que está na resolução 326 do CONTRAN, é obrigatório o uso de caminhões com tração 6x4 para utilização nos bitrens, com o argumento de que esse tipo de veículo tem melhor tração e, por isso, danifica menos as estradas. Veja essa notícia com mais detalhes na área de notícias do Planeta Caminhão, no planetacaminhão.com.br. E olha só, fica esperto porque a Polícia Rodoviária Federal começou a multar caminhões com carga amarrada com cordas. A regra exige que os caminhões tenham as cintas e os cabos de aço, né? Entrou em vigor, no primeiro dia de 2018, a nova resolução do CONTRAN, que proíbe o uso de cordas para amarração de cargas nos caminhões e exige o uso de cintas, cabos de aço ou de correntes. E a Polícia Rodoviária Federal já começou a multar quem for flagrado aí com esse tipo de amarração. Segundo a polícia, as cordas, com o tempo, vão se deteriorando e aí no atrito com a carroceria e com outras partes do caminhão e da carga, vão ficando frágeis e podem arrebentar. E fique esperto porque quem for flagrado com carga amarrada com cordas, leva multa grave, tem que pagar R$ 195 e ainda leva 5 pontos na carteira. MAN Latino América comemora resultados no México. A MAN registrou em 2017 uma alta de 22% nas vendas com as marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN lá no México. Esse é o melhor resultado da montadora desde a sua chegada no país em 2004. Segundo eles, o crescimento se deve principalmente ao aumento nas vendas no segmento de cargas, com 48% a mais de negócios do que no ano anterior. No setor de transporte de passageiros, o aumento nas vendas foi de 7%. E essa notícia chega logo após a internacionalização da marca que a MAN tem feito aí nos últimos tempos. Caminhoneiros devem ter atenção com o risco da febre amarela. O crescimento dos casos confirmados de febre amarela em diversas cidades do Brasil é um alerta para a necessidade da vacinação contra a doença. Especialmente aí para você que viaja em áreas de maior risco, como os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. No Brasil, desde 1942, não há casos registrados de febre amarela urbana, somente aquela silvestre que ocorre nas florestas. O vírus circula entre macacos e é transmitido por mosquitos. Quando uma pessoa não vacinada é picada por esse mosquito, ela é contagiada. No site do Ministério da Saúde, você encontra lá uma lista completa com todos os pontos de vacinação dessa campanha atual. E lá no nosso portal do Planeta Caminhão, você encontra também 7 mitos e verdades sobre essa doença para ficar bem informado aí. Não perca! Shell cria serviço online para detectar os buracos nas estradas. A Shell Rimula acabou de criar um novo serviço para ajudar a vida dos caminhoneiros em suas viagens. Cinco caminhoneiros do projeto percorreram cinco rodovias brasileiras durante 30 dias para identificar os buracos por meio de uma tecnologia que detecta o movimento do caminhão. Tudo isso foi compilado em um mapa que utiliza a tecnologia do Google Maps para mostrar a localização dos buracos. Ele pode ser consultado em tempo real pelos caminhoneiros. Pode ser pelo site da Shell, nesse endereço que está aqui embaixo, ou então pelos aplicativos Clube Irmão Caminhoneiro Shell ou Truckpad. E esse projeto aí foi batizado de Ed Estrada e é uma boa opção de ajuda para o caminhoneiro. Vamos agora às perguntas da galera. E você que quer mandar a sua pergunta é muito fácil. É só mandar aqui nos comentários do vídeo ou lá na nossa página, na fanpage do Planeta Caminhão, no Facebook. Primeira pergunta. Pergunta do Jonathan Magno. Por que na Europa é permitido os caminhões usarem bastante luzes, principalmente nos caminhões de eventos? E no Brasil, mal são permitidos os foguinhos, já que a lei brasileira é basicamente inspirada nas leis europeias. Olha, o argumento para que essa lei exista é que toda alteração no sistema de iluminação de um caminhão pode comprometer a segurança do veículo e dos outros veículos que estão à sua volta. Luzes de outras cores, luzes fora de lugar, foco com intensidade diferente, letreiros, segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo isso pode ser interpretado de forma errada durante a noite, causando acidentes. É isso aí. Valeu. Pergunta do Thiago Cardoso. Por que os caminhões extra-pesados não utilizam a tecnologia de recirculação de gases de exaustão EGR? Thiago, valeu pela sua pergunta. É o seguinte. A resposta é Por que os motores com sistema SR, que são aqueles que utilizam o Arla 32, suportam maiores potências sem problema de superaquecimento e de depósito de material nos anéis, nas válvulas e alguns outros componentes. Isso porque aqui, nas condições brasileiras, o caminhão trabalha numa temperatura muito alta. Os EGR são mesmo indicados para aplicações mais leves. Mas tem uma exceção aqui no Brasil, né? A MAN, há algum tempo, lançou aí um caminhão, que é o Volkswagen 24-280, que carrega 24 toneladas e tem motor de 280 cavalos, que utiliza a tecnologia EGR, que dispensa o Arla 32. Mas ele só tem essa exceção no mercado. Pergunta do Francisco Coelho, de Mesquita Filho. Fala aí, parceiro. Tudo de bom. Me explica aí como é esse negócio de motor 9 litros e outras litragens. Fala, Francisco. Tudo bem aí, parceiro? Obrigado aí pelas palavras. É o seguinte. A litragem do motor é a capacidade cúbica dele. Significa o seguinte. O motor tem lá os pistões, com uma determinada medida, que é definida pelo diâmetro. Esse pistão percorre um cilindro dentro do motor e um movimento de sobe e desce, que a gente chama de curso do motor. Quanto maior for essa medida, maior vai ser a capacidade volumétrica do motor. E, por consequência, mais potência ele vai gerar. Por exemplo, nesse exemplo que você deu aí, motor de 9 litros, ele tem um volume similar a 6 garrafas PET de 1,5 litro. O motor de 13 litros, então, por consequência, é muito mais potente do que ele. Pergunta do Hugo Gabriel. Fala, Sérgio. Tudo bem? Gostaria de saber se, com a lei que proíbe o uso de cordas, a saída para cargas sensíveis seria adotar o uso de ciders, como é em grande parte na Europa. Abraço e sucesso para vocês. Fala aí, Hugo. Beleza? Muito obrigado pela pergunta. Um abraço para você também. Olha só. Pela lei, realmente é proibido o uso de cordas. E essa sua afirmação aí tem lógica. Até porque, no implemento Sider, é possível fazer a amarração interna das cargas, utilizando aí as cintas e os cabos de aço. E lá nas próprias paredes do implemento, existem os ganchos para se fazer essa amarração. É uma aplicação muito utilizada atualmente. Valeu, um abraço. Pergunta do Elmer Walker. Se eu tirar a quinta roda de um cavalo mecânico, ele muda de categoria? Posso pilotá-lo com CMH categoria D? Elmer, boa pergunta, viu? Muito obrigado aí por participar. Você pode sim pilotar o seu cavalo mecânico sem nenhum implemento conectado com a categoria D. Mas tirar a quinta roda não vai fazer o seu caminhão mudar de categoria, viu? Abração. Pergunta do Matheus Ferreira. Afinal, o que se pode dirigir com a categoria C? Eu já assisti alguns vídeos sobre, mas pelo Autoescola de Belo Horizonte, em que eu tirei a carta, falaram que só é permitido veículos de até 8.500 kg e até 8 passageiros contando com o condutor. Então, afinal, pode ou não dirigir caminhões grandes como Toco, Truque e Bitruque? Desde já agradeço. Parabéns pelo trabalho. Acompanho sempre. Matheus, valeu aí por acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado pela pergunta. E é o seguinte, cara. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro sobre isso. A CMH categoria C é uma habilitação para dirigir todos os caminhões com peso bruto total acima de 3,5 toneladas, excluindo apenas os caminhões articulados, que só podem ser dirigidos com categoria E. Portanto, se o caminhão não é articulado, você pode sim dirigir ele tranquilamente com a sua CMH categoria C. Um abraço. É isso aí, galera. Está chegando ao fim o nosso Fique Por Dentro número 40. Obrigado demais a você que assistiu o vídeo até aqui e deu aquele like que ajuda tanto. E semana que vem tem mais, e muito provavelmente, no próximo Fique Por Dentro, já teremos atingido a marca dos 100 mil inscritos no canal do Planeta Caminhão no YouTube, o Planeta Caminhão TV. Valeu demais por seguir a gente, por assistir os nossos vídeos, que são feitos por uma galera que ama caminhões e valoriza muito o prestígio da sua audiência. Fica com a gente e até a semana que vem. Um abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.